Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera E esse vídeo não é nenhum gameplay, não é nenhum episódio de nenhuma série galera Esse vídeo é mais mano, pra mim tá agradecendo a todos vocês aí Por ter me ajudado a chegar galera, onde eu cheguei mano Claro, vocês devem estar se perguntando Ah, não acredito mano, que o RD vai fazer só isso aí de especial Não galera, eu ainda vou fazer um especial melhor mano É porque eu ainda não comprei a câmera pra mim tá gravando com Facecam Mas já já eu vou comprá-la né mano, já já ela chega Pra mim tá gravando aí com Facecam para vocês galera Eu quero agradecer mano, eu ia fazer um especial Minha intenção era fazer um especial de 100 mil inscritos né Com a câmera, só que felizmente galera, graças a Deus mano Primeiramente a Deus e a todos vocês Nós já estamos exatamente galera com 170 mil inscritos mano Nós estamos com 170 mil inscritos galera E eu só tenho a agradecer a todos vocês pelo apoio que vocês vêm dando ao canal Compartilhando os vídeos com a galera, galera com os amigos entendeu Eu agradeço muito esse apoio aí de vocês Entendeu É, eu não tenho só, eu tenho a agradecer muito a vocês galera E também ao pessoal que tá me ajudando aqui né Ao Leandro do canal LSR Gamer Ao Lucas mano, o Lucas também vem me ajudando demais aí Ele é o Leandro É, tem o Rafa do canal Rafa Play né Que é o famoso pesadão que vocês tanto gostam Tem o Dudu Tem o Luke Gameplay galera Tem o Diego, o Carreiro O Richard né, que é o Ratabucho galera É, tem muito mais gente Eu sei que tem mano É, desculpa aí se eu esqueci alguém Mas o canal de todo mundo vai tá aí na descrição pra vocês tá dando aquela conferida lá E mais uma vez mano, eu só tenho a agradecer a vocês galera Não tenho nada a reclamar, entendeu Eu estou muito feliz Estou muito feliz galera por eu tá com o canal aí ativo Entendeu, postando dois, três vídeos todos os dias Entendeu, é no domingo que eu posto um vídeo aí mais ou menos Entendeu, que no domingo eu prefiro descansar galera Porque tipo, não é fácil cara Igual a série de vida do crime que vocês apoiam pra caramba Eu gostaria de agradecer separadamente aí essa série O apoio que vocês vêm dando a ela Mas tipo, pra gravar um episódio de 20, 30 minutos galera A gente, nós estamos demorando em torno de 3 a 5 horas galera Dá muito trabalho cara Então, mesmo assim eu conto com o apoio de vocês Vocês estão apoiando pra caramba Não só como nela, como em todas as séries do canal Entendeu galera E, cara, não sei nem o que dizer mano Não sei nem o que dizer Quando a minha câmera chegar galera Eu vou tá começando a gravar com facecam, beleza Vocês podem tá deixando aí nos comentários mano Dicas de jogos que vocês querem ver aqui no canal Entendeu, quadras, alguma coisa assim galera O canal vai ser sempre galera Sempre Eu estou falando aqui com vocês Isso é uma promessa Sempre vai ser focado em gameplays galera Sempre vai ser focado em gameplays Deus vai me ajudar a não mudar esse foco Entendeu Eu quero ter um compromisso com vocês Eu prometi que vou postar tantos vídeos por dia Igual, eu tô postando 2 a 3 vídeos por dia No domingo que eu posto um só Isso é uma promessa galera Vai ter vídeo Claro que vai ter algum dia que eu vou falar Que não vai ter vídeo Mas com certeza vocês podem esperar Que eu vou fazer um vídeo explicando Por que que não teve vídeos naquele dia galera E é isso aí mano Muito obrigado pelo apoio de vocês aí Se vocês ainda não conhecem as redes sociais aí do canal mano Vai estar aí na descrição o link da fanpage do canal Do twitter do canal galera Eu também agora eu criei entendeu Um comando para a gente aqui do GTA Se você quiser entrar no comando O comando está aberto para qualquer um entrar RD Gameplay o nome do comando O link dele vai estar aí na descrição Para você estar entrando E quando a gente for gravar alguma coisa assim É legal chamar os inscritos e tal Também pensa em fazer uma live aí Direto eu tô fazendo live Graças a Deus Vocês estão apoiando pra caramba Pense em fazer uma live aí Como que eu vou dizer Com os inscritos Entendeu galera Com os inscritos participando dessa live E mano Muito obrigado Eu não tenho nada a reclamar de vocês Vocês são fodas galera Vocês estão todos aqui no meu coração Entendeu Não tem como agradecer um de cada vez galera Mas sinceramente de todo meu coração Agradeço a todos vocês galera A todos vocês Peço forças a Deus Eu oro pela vida de cada um Entendeu Deus está abençoando Não só como a mim Como a todos os meus inscritos E tamo junto mano Esse mês ainda a gente vai chegar A 200 mil inscritos Tenho fé em Deus E fé em vocês galera Que vocês vão me ajudar A chegar a 200 mil inscritos Que esse canal é meu E é mais Não é tipo só meu galera É mais de vocês Entendeu Esse canal é todo seu Galera Então mano Muito obrigado pelo apoio Galera Eu conto com vocês aí O link das fanpages O link das redes sociais Estão todos aí na descrição Galera Mais uma vez Eu quero agradecer o pessoal Que me ajuda aqui nos vídeos Entendeu O pessoal que está acompanhando o canal Todo mundo Tem muitas críticas Construtivas Galera Muitas dicas Entendeu Muito apoio Mensagens lá de carinho Muito obrigado Galera Todos vocês estão aqui No meu coração Beleza Então tamo junto Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau